Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Botafogo e América É isso aí pessoal, é o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Lembrando que no jogo de ida o América venceu o Botafogo com 3 a 0 Com isso o América pode até perder por 2 gols de diferença e garante a classificação à próxima fase Já o Botafogo precisa de 3 a 0, 4 a 1, 5 a 2 ou 4 gols de diferença para continuar na competição E é isso aí pessoal, e o Botafogo já saiu jogando, vamos lá, bala rolando início de partida É o fogão que precisa de 3, 3 gols para continuar na Copa do Brasil Precisa de uma vitória épica por aqui, encarando a equipe da América Conseguiu até os 49 do segundo tempo segurar um 0 a 0 contra o Internacional Mas no último lance a equipe gaúcha conseguiu fazer um a 0 Então se manter ali esse retrospecto, pelo menos o Goiás está bem defensivamente Vamos ver essa chegada, pressiona para aqui a marcação, Juninho Chega por ali, Delpiagi pelo corte e vem avançando o Botafogo Dei, Matheus Nascimento pedindo bela bola para a Erisson Vai pressionar essa saída de bola, o toque atrás Cavicchioli lança lá na frente, busca na Lê Ele domina, segura, intercepta bem para ali, Delpiagi E vem descendo a equipe do Botafogo Delpiagi para Tietê, recebeu, vai riscar de longe Segura Cavicchioli Firme o goleirão Ele já tenta abrir ali na direita Aí o domínio não foi legal Tranquilo para a equipe do Botafogo Já cobrado Vem na movimentação o Botafogo Tietê, abriu, bela bola aqui para Saravia Tenta avançar a equipe do Botafogo na movimentação Chegou no Xai, arriscou para o gol Para fora O Xai pegou bem A bola acaba subindo bastante apenas Tiro de meta Aí a troca de passes, uma boa finalização Vamos ver essa saída de bola Danilo Avelar Abre para Marlon 17 minutos por enquanto, 0 a 0 Vem na troca de passes a equipe do América Abril para Felipe Azevedo Essa bola vem escapando Ele toca por ali Sai bem o goleirão catito 21 minutos do primeiro tempo 0 a 0 Botafogo tem pressa Tietê, tocou para Saravia Tenta trabalhar aqui pela direita Tietê recebeu de volta Já tenta abrir lá na esquerda para Hugo Hugo dominou Tocou para Erisson Que deu o giro Vai bater para o gol Gol No Botafogo Para fazer o primeiro Para começar a reação aqui do Newton Santos Uma pancada do Erisson Sem chances para a Cavicchioli É o Botafogo fazendo o primeiro Do mínimo de 3 Para continuar vivo na Copa do Brasil Que pancado Chute forte cruzado É o Botafogo saindo na frente E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Iro 18 Você tem Botafogo 1 América 0 É, vamos ver a postura Da equipe Vamos ver a postura Da equipe do América Se vai Tentar se segurar Lembrando que a América Pode perder até por 2 a 0 Vai para cima Para tentar voltar Manter aquela diferença De 3 gols Belo passe E recebeu Erisson Por gol Salva Cavicchioli Salvou por ali Aí não conseguiu a sequência A bola acaba saindo É apenas tiro de meta O Botafogo está em cima Acredita Que dá para buscar esse resultado Abertura na direita Patrick recebe Toca atrás Na movimentação Bela bola para Danilo Avelar Está pressionando essa saída De bola O Cascal Abriu Na frente Essa bola chegou No Ale Vamos ver essa escapada Arbitragem para tudo E aponta Impedimento Posição irregular Do ataque do América Vitor Cuesta Tocou para Canu Recebeu Belo giro Achou Saravia na movimentação Vamos ver essa troca De passes Abriu para Canu Zagueirão Cruzou na medida Xai Tentou a primeira Salva Caviquioli Insiste o Botafogo Sai jogando a equipe do América E o contra-ataque É perigoso Vamos ver essa escapada Joel Cardi Está por aqui na marcação Perfeito na cobertura O zagueiro do fogão Tietê Mandou Para Canu Acelera o Botafogo Tenta o último lance Ainda nesse primeiro tempo Saravia Não conseguiu Dar sequência por ali Felipe Azevedo Recebeu Tocou na meia Com periga Batida Salva Catito Grande defesa E a arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Botafogo 1 América Zero E é isso aí pessoal E o América Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo É o América Que tem ainda Uma boa vantagem Comparando aí O placar agregado E vem escapando ali Pela esquerda Marlonia de fundo Tentou o cruzamento Melhor para a equipe Do Botafogo Chai Tocou para Saravia Vamos ver essa escapada Harrison Achou Chai Pela esquerda Belo passe para Hugo Quem avança É o Botafogo Achou Harrison Travazer o segundo Na trave Explode na trave Que chance Teve o Botafogo Era para fazer o segundo E ficar um gol De buscar classificação Para deixar tudo igual E quem avançou América Para fora Uma chance de um lado Outra chance do outro A resposta do América Veio na sequência A última troca de passes O cruzamento Veio ali da esquerda Mas aí na hora da finalização Pegou mal Na bola Acho que foi o Juninho Que chegou fechando Aí o lançamento Lá na frente Patrick sobe por ali Melhor para a equipe Do Botafogo Volta ali na cobertura Toca para Lucas Cal O América Vem avançando Alê recebeu Protegeu Abriu para Juninho Que opção à frente Bela bola para Henrique Almeida Achou Bela bola Batida Para fora Está em cima Está pressionando Tenta criar as melhores chances A equipe do América O Botafogo vai garantindo Por enquanto 1 a 0 Teve bola na trave Teve ótimas chances Mas precisa No mínimo De mais dois gols Ligação lá na frente Erisson Subiu Essa bola vai sobrar Chegar bem para aqui Lucas Cal Ele domina Abre da esquerda Para Felipe Azevedo Tenta descer A equipe do América Recebeu ali Henrique Almeida Chega Pinchou ao carro E faz o corte O América Vem trabalhando E Veraldo Achou Henrique Almeida Limpou a marcação Batou para o gol Para fora Vai para fora Grande chance Ligação lá na frente Erisson Dividiu lá em cima Vem na troca de passes Felipe Azevedo Recebeu Tentou o toque na meia Henrique Almeida Não conseguiu aproveitar 70 minutos Por enquanto Por enquanto 1 a 0 Para o Botafogo Chechê Lançou lá na frente Não conseguiu Dar sequência Ali o Matheus Nascimento E quem desce É a equipe do América Felipe Azevedo Não chegou Xai Recebe Xai teve uma ótima chance Também no primeiro tempo Uma cabeçada forte Mas quem Se deu bem Ali foi o Cavicchioli Olha o Xai Protegeu Arrancou Trava firme Para ali Lucas Cal Abre na esquerda Na troca de passes Henrique Almeida Devolveu Vem avançando Com Felipe Azevedo Pela esquerda Levou na linha de fundo Pisa na bola Belo giro Segurou Achou Ali na movimentação Vai riscar de longe Para fora Acreditou na finalização Ela passa perto Quase Quase O América Deixa tudo Igual aqui no Newton Santos A diferença Dá sendo O placar Lá do Orto Dá sendo O placar Lá Do Estádio Independência Vamos ver Essa descida Belo giro Henrique Almeida Achou Everaldo Que arriscou Para o gol Spalma Catito Está em cima Está pressionando O Coelhão Em busca Desse empate Vem Além Na cobrança Mandou Fechou Henrique Almeida Corta a zaga Do Botafogo Ellison Está na sobra Termina Para aqui Patrick Segurou Tocou Bela bola Para ali Feio um Dois É só caprichar No cruzamento Lá dentro Corta a zaga A Lê Devolveu Para a Lucas Cal Que pode arriscar De longe Segura Catito Tranquilo O goleirão Do Botafogo Faz a ligação Lá na frente E arbitragem A ponta Final É isso aí galera Final De partida Botafogo Um América Dois É isso aí galera Grande resultado América Garante aí a classificação As quartas de final Estou gravando esse jogo Na quarta Antes dos jogos Da Copa do Brasil De garantido Temos O Atlético Branaense E o Fluminense Que venceram Os jogos Das oitavas de final E vamos acompanhar aí Quem serão As oito equipes Que continuam na competição Beleza? Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo 18 aqui O melhor time É o seu